E o juiz da Vara da Infância e Juventude de Rio Preto, Evandro Pelarim, pediu novamente a apreensão do adolescente de 16 anos, suspeito de agredir um professor, em uma escola estadual na semana passada. Por falta de vaga na Fundação Casa, o menino ficou cinco dias em Catanduva, mas teve que ser liberado. No fim da tarde de ontem, o juiz expediu um novo mandado de busca e apreensão, que foi cumprido nesta manhã pela Polícia Militar. O menino estava dormindo quando os policiais chegaram. De acordo com a polícia, ele não apresentou nenhum tipo de reação e foi levado para o plantão policial. A mãe dele contou para a nossa produção que o menino está bastante arrependido e que quer pedir desculpas ao professor pessoalmente. A mãe disse ainda que vai conversar com o juiz para pedir que ele solte o filho, já que o menino é agressivo, mas quer se redimir dos erros cometidos.